Vamos embora para o nosso primeiro vídeo do domingo... 6h11 e eu estou gravando esse vídeo, é brincadeira, né? Cadê tu, Nicolás? Apareci, estava resolvendo alguns problemas, desculpa, tá? Mas vamos embora falar do Esporte Clube do Recife e antes de falar do Esporte Clube do Recife, falar de uma coisa que está e que vai se tornar costume aqui, por exemplo, no futebol pernambucano, eu acredito, né? Mas a começar pelo Esporte Clube do Recife. A diretoria de futebol do clube, tá certo? Decidiu em combate ao camismo, porque eu vou dizer, viu, o Todos com a Nota está sendo uma coisa absurda. Vamos lá. O Esporte disponibiliza o horário que vai abrir. Ó, vai abrir de 2h. 2h em 1 não tem mais nada, está tudo reservado. Ninguém tem oportunidade, nenhum torcedor tem oportunidade de fisgar a sua notinha fiscal para trocar na linha do retiro e ir para o jogo melhor, um pouco mais apanhado. Não estou conseguindo, foi uma crítica duríssima dada por todos nós, né? Que, inclusive você que vai, que quer o Todos com a Nota, que tem nota fiscal para trocar, que não estava conseguindo. Então, em combate ao camismo, o Esporte faz mudança no TN, do TCN, né? Todos com a Nota, a partir do duelo contra o Náutico, tá? Terça-feira o Esporte joga contra o Grêmio, ok? Fora de casa. Mas o jogo dá a volta do dia 1º de outubro, Ilha do Retiro, tá certo? Ocorre no sábado ali. O Esporte Náutico já vai ter essas mudanças. Quais mudanças, Nicolas? Me diz aí, ó. Com a permissão de apenas um ingresso por CPF, tá? Antes tinha possibilidades de até 2, 3 ingressos por CPF ali, mas agora é um ingresso, tá certo? Por CPF. A carga de bilhetes disponibilizados pelo Todos com a Nota para a Reserva será liberada de maneira gradativa ao longo dos dias. Então, fiquem ligadinhos, tá? Vai ser liberado de maneira gradativa os bilhetes disponibilizados pelo Todos com a Nota para a Reserva. Ok, né? Pois é. A retirada de ingressos, atenção, tá? Por parte do torcedor, também passará por alterações. Então, se ligue vocês, tá? Vocês que vão retirar, já estão acostumados com algumas coisinhas. Calma, vou explicar. Preste atenção. Vai passar por algumas alterações nesse quesito. E poderá ser feita em mais de uma data e em pontos. Então, não é obrigado a ser naquela data. Vai ser feito também. Pode ser feito em outros pontos, tirar em outros pontos, fazer de outras maneiras, tá certo? Além de horários, aqui tá dizendo, ó, descentralizados, não apenas na Ilha do Retiro. Então, não vai ser apenas na Ilha do Retiro que você vai poder retirar. Sempre era lá, é isso? Pois é. Agora, não vai ser obrigado lá. O esporte vai disponibilizar ao longo dos dias. Porque esse sistema vai começar a partir do jogo contra o Náutico. Então, tem essa semana. A outra semana, o esporte já começa a disponibilizar. E a gente já pode fazer um vídeo aqui explicando tudo de um mais pra vocês. Mas o cambismo, que a gente sabe que tem muito isso, atrapalha demais o torcedor que quer ir a campo. Porque, às vezes, é um limite de ingressos reservados, por exemplo, na Ilha do Retiro mesmo. São 17 mil e pouco pra vender. E aí, infelizmente, os cambistas reservam, compram ingressos mais baratos, vendem aqui, ó, no pescoço só pra eles ganharem. E o torcedor que gosta do esporte, que acompanha o esporte, que sofre pelo clube, né, não tem essa oportunidade de comprar o ingresso com o valor mais baixo. Aí, vai lá, compram eles. Então, assim, isso é um absurdo, na minha opinião também, tá? Então, o esporte, ó, parabéns por fazer isso. Porque já tava mais que na hora, né? Combater mesmo o cambismo, que é sacanagem o que os caras fazem. Às vezes não é nem rubro negro, cara. Às vezes não sabe nem quem é time de futebol. Mas tá lá só pra ganhar o dele e, assim, nada contra ganhar o teu, mas ganhar o teu de forma errada, isso aí já é realmente um papel deplorável por parte do ser humano. Então, o esporte em combate ao cambismo fez isso. E vocês acham o quê? Eu achei, ó, Léo.